Eu gostaria de esquecer a folha da vida Eu me recolher Da coleção Primavera-Verão E claro, vou escolher os meus 10 looks favoritos Chegamos super cedo Mas tá mó clima aqui já Minhas cantoras animais Tô ficando linda by Dani Uma das marcas registradas dela é que ela tem essa sobrancelha linda A maquiagem das meninas foi... Era bem pouca maquiagem mesmo Como elas vão estar com roupa muito colorida Então acho que a maquiagem eu quis deixar mais bem fresh mesmo Ficou linda Então gente, chegamos em Manton Essa é a primeira locação de hoje Cenário lindo, essas ruas mais estreitinhas Que é bem característica do sul da França As modelos já estão ali atrás Primeiro vou mostrar o meu look Um dos meus looks favoritos Esse shortinho rosa, né? Um que super valoriza o bronze Essa t-shirt estampada Com degradê de candy colors Que eu adoro O sandália laranja Pra deixar o look mais colorido e alegre As meninas já estão fotografando O cenário também é uma bagunça ali Mas é a realidade, né? E a arara também tá aqui com a gente Cheia de cores E aí o pessoal sobe e desce Sobe escada, desce escada com as araras E o legal daqui é que você sai dessas ruinhas estreitas Mais históricas E se depara com essa vista maravilhosa Maravilhosa, espetacular Dá vontade de morar aqui, né, gente? Olha isso Olhem só essas modelos Uma mais linda do que a outra Todas brasileiras, claro Dani, morena linda Luana lindíssima e bruna Maravilhosa As fotos estão ficando maravilhosas A coleção tá incrível Tô louca pra mostrar detalhes pra vocês Obrigada, menina Obrigada Gente, eu tô retocando o meu make Acabamos de almoçar E estamos indo pra próxima locação Que é em outro lugar Em Ville de France Surmé Ainda tô praticando a minha pronúncia Mas eu tô adiantando Tô tocando o meu make Pra chegar pronta lá já As modelos tão chegando E a gente vai começar já já Gente, troquei de look Olha só que lindo esse look que eu tô usando Uma saia de cintura alta Tem neoprene branquinha Tem várias cores, na verdade, essa coleção É um crop top estampado Que é super tendência Um look perfeito pra passear na Riviera E também nas nossas cidades lindas do Brasil Toda a equipe tá aqui Maquiador, stylist, diretores E é toda uma produção Faz uma vez, faz de novo Repete, até fica do jeito que ele quer Hoje aqui na França Eles comemoram a festa da música Todo mundo sai pra tocar Em praças, restaurantes, barzinhos Na rua, em qualquer lugar Então hoje é dia de comemorar E é o dia mais longo do ano O dia que tem mais luz E esse macacãozinho é da tendência tropical Tem uma estampa maravilhosa, olha só Agora a Dani, uma das modelos Tá sendo fotografada Olha que cenário incrível Esse é o mapa de Eze Eze é uma cidade medieval Que foi criada, construída Ao redor dessa montanha E aqui eles construíram um porte Pra se protegerem dos sarracenos Eu tô amando esse look Eu amo verde, amo saia Gente, agora a equipe tá toda aqui Preparando pra primeira cena A primeira filmagem As meninas já estão ali Nessa locação incrível Olha lá Olha só que linda A roupa mais colorida Estampa Nesse cenário mais neutro Cheio de pedra Tem que dar espaço Para os turistas passarem Ele se conservando E agora eu vou correr Porque a gente tem que ir pra Nice Nos vemos lá Acabamos de chegar em Nice As modelos já estão ali Lindas e preparadas A equipe ainda tá se preparando Olha só esse cenário Que lindo Adorei esses barcos Um amor Que foi bem colorido Um cenário alegre Olha gente Que cena linda Que eles estão fazendo agora A modelo com motorista Nesse carro mais antigo Estamos aqui no passeio dos ingleses Os modelos já estão sendo fotografados Filmadas E tem essa dificuldade Normalmente as pessoas passando Sem controlar Esse é o hotel Negresco Essa é a imagem mais icônica Da cidade Dia 3 com Riachuelo E a gente tá indo Amanhã Acabamos de acordar Estamos indo pra Saint-Tropez Em alto estilo Vamos de helicóptero A turma vai de helicóptero Vamos lá Riachuelo é assim Minha filha É glamour Acabamos de chegar na primeira locação Já estou com o meu look Gostaram? Esse boné também É da coleção Riachuelo E pra compor o look Eu tô usando essa rasteirinha Super charmosa E versátil Que é um dos itens Chave da coleção Nossa gente As suas estão ficando Incríveis Dá bem dar uma olhadinha Vem Ser uma das mulheres mais lindas desse mundo Brigitte Bardot Eles se apaixonaram Se casaram E em 1956 Eles rodaram o filme Aqui em Saint-Tropez Se chama E Deus Criou a Mulher E até hoje Por onde você anda em Saint-Tropez Você encontra uma imagem De Brigitte Bardot Chegamos no último dia das gravações A coleção tá maravilhosa Eu já escolhi os meus 10 looks favoritos Um beijo E até mais Se chama De secret